É o chão, nesse jeito eu tô gostando, revolando até o chão, gatinha A gente só invade depois que a gata pisca Bumbum não se perde, bumbum se conquista Bumbum não se perde, bumbum se conquista A gente só invade depois que a gata pisca Bumbum não se perde, bumbum se conquista Bumbum não se perde, bumbum se conquista A gente só invade depois que a gata pisca Bumbum não se perde, bumbum se conquista Bumbum não se perde, bumbum se conquista A gente só invade depois que a gata pisca